E aí rapaziada, ó, tamo aqui no norte de Minas, Montes Claros, a cidade aí, uma das mais ricas de Minas Gerais e não tem uma verba pra fazer uma pista de skate, pra fazer uma reforma decente nas pistas de skate que tem aqui na cidade, que são todas impróprias aí pra andar de skate Olha a situação da pista aqui, ó Segundo aqui, a rapaziada local, a prefeitura falou que reformou a pista A reforma deles deixou todos os buracos Só pintou, jogou uma tinta que nem é tinta de piso, uma tinta qualquer e deixou todos os buracos aí, ou seja, não fizeram nada, só tapeou Já tá há dias sem luz aqui também, ou seja, não dá pra andar Andar nesses buracos horríveis e ainda sem luz O que a gente fez? Reunir aqui com a rapaziada Comprar algumas coisas aí pra gente tentar deixar esse chão aqui o mais esquentável possível aí Então, prefeitura, vergonha na cara aí Vamos ajudar aí a galera local a manter a chama acesa aqui no norte de Minas, hein Skateboard Je me Timothy E bem E aí E aí E aí E aí